Sabe uma produção que você sente que poderia ser mais? Mas você pode me falar isso, eu tô disposta a melhorar E eu, a partir de hoje, eu não aguento mais essa geladeira, eu te dou a minha palavra Não, não, não Eu acho que esse é o momento já da gente finalizar a nossa parceria Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo no canal Tem um tempo já que eu venho gravando alguns vídeos pra vocês E eu conto com a ajuda de uma equipe de produção Composta por apenas uma pessoa Mas é uma equipe, queira ou não É a equipe de produção E essa pessoa, ela vem me ajudando bastante nos vídeos aqui do canal Porque pra quem não sabe, querendo ou não, alguns vídeos precisam de preparação Então às vezes eu não posso saber o que eu vou comer no desafio E a produção tem que preparar justamente pra que eu não saiba o que eu vou comer Seja uma surpresa até mesmo pra mim Senão eu não poderia nem participar dos meus próprios desafios aqui do canal Então tem uma pessoa que trabalha aqui na produção E essa pessoa, infelizmente, tá fazendo muita bobagem Não tá fazendo tudo do jeito que tinha que ser feito, do jeito que foi combinado Eu vou ter que demitir essa pessoa Deixa eu gravar pra vocês pra vocês verem tudo Porque aqui a gente não esconde nada, entendeu? Tô brincando, galera, tô brincando Vocês acham que eu vou demitir uma pessoa assim do nada? Eu inventei Na verdade tá tudo saindo como combinado com essa pessoa Vocês foram trollados Mas ela não sabe disso Do mesmo jeito que eu consegui trollar vocês Eu tenho certeza que vocês caíram Eu vou tentar trollar ela também Vai funcionar da seguinte forma Ela foi ali comprar algumas coisas pra mim Porque a gente vai gravar um vídeo agora desafio bem legal e tudo mais Então ela já foi lá preparar as coisas e comprar as coisas pra trazer aqui pra casa Nesse meio tempo eu tive ideia com o Vini De trollar ela falando que a gente vai demitir ela Ela é a Marina, pra quem não sabe A Marina que aparece aqui nos vídeos de vez em quando e tudo Ajuda a gente nos vídeos Então a gente vai trollar a Marina hoje falando que ela vai ser demitida Eu vou mandá-la embora, não quero mais saber Tá fazendo tudo errado Vou inventar uma desculpa boba Não seria motivo pra demitir ela Mas que eu vou demitir Pra ver como vai ser a reação dela, né? É, vamos pensar que ela... Já sei Eu vou falar que eu deixei um chocolate na geladeira E que ele desapareceu E que eu acho que foi ela Boa Eu acho que foi ela Eu vou falar que ela simplesmente provavelmente pegou um chocolate meu que tava na geladeira Que é chocolate nenhum Mas eu vou fingir pra ela que ela pegou e que eu não gostei E que já vem sumindo o chocolate aqui de casa Tipo assim Quem que fica pegando chocolate? É verdade, desculpa boba, entendeu, gente? Coisa que, inclusive, pô, chocolate Deve ter um tipo de chocolate Mas eu vou inventar só pra ver a reação dela, tá? Pra quem não sabe, a Marina ajuda muito em casa também, sabe? Querendo ou não, pra ela ia ser uma coisa bem mais séria Se ela fosse demitida Porque querendo ou não, ajuda bastante com a parte financeira dentro da casa dela, né? Então, inclusive, eu fico muito feliz de que o canal possa ajudar pessoas desse jeito E isso é graças a vocês Graças aos likes que vocês deixam nos vídeos As curtidas, que é like E eu não sei porque que eu falei em dobro Principalmente aos inscritos do canal Muito obrigado a todos vocês Porque sem vocês nada disso seria possível, entendeu? Então é o seguinte Vamos colocar a câmera aqui em algum lugar que ela não veja Pra pegar a reação dela Eu vou ver se eu sinto com ela aqui nesse sofá E aí, a gente vai trollar ela falando que ela vai ser demitida Eu nunca fiz isso na minha vida Então vai ser a primeira vez que eu vou ter que falar alguma coisa desse estilo, sabe? Então vai ser complicado Vai ser complicado, mas vai dar tudo certo, entendeu? Então já deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês E me segue no Instagram também, que é arroba Brenner Eu ia falar Brenner Mariano, mas não é Mariano É Brenner Meu Instagram é arroba Brenner Bem simples, só escrever B-R-E-N-N-E-R Tá aparecendo aí embaixo pra vocês Junto também com o meu TikTok Que é arroba Brenner Mariano Lá tem Mariano Exatamente, lá é Brenner Mariano No Instagram é só arroba Brenner Enfim Segue lá nos dois, vocês vão ver muitos vídeos legais Que eu fiz fácil pra vocês lá também, fechou? Então, Vini, vamos fazer o seguinte Vamos posicionar a câmera em algum lugar aqui E esperar ela chegar então Vamos ver essa transição aqui, ó Aqui assim Cara de tensão Nossa, achei que era transição pro vídeo Não, aqui Cara de tensão É, eu tô zoeira Não tô zoeira mais Agora, momento sério Momento de demitir Só desabafar um pouquinho aqui Porque ele tá muito chiquinho É, é, vamos tentar, né Momento de demitir uma funcionária Vamos posicionar a câmera em algum lugar aqui E quando ela chegar A gente vê como é que a gente vai atrás Esse negócio aqui Esconde assim A gente põe aqui, ó E aí põe um pouco desse clássico aqui Aí, ó Luta, perfeito Não tem nem como Não, não tem como Ela não vai ver Aí, ó Eu acho que vai pegar bem, viu? Luta, lindo Fechou Beleza Galera, então A câmera já tá posicionada Vamos esperar agora a Marina Chegar aqui em casa E aí a gente começa Com essa conversa Extremamente tensa Ah, deve ter sido Opa Ô, comprei uns negócios doidos demais Pra gente gravar o vídeo Sério? Comprou pro vídeo? Comprei um monte de coisa Ele ficou barato Tá aí? Eu não posso ver não? Não, aí É os desafios que você só vê na hora Você só pode ver na hora do vídeo Senão vai atrapalhar Ô, tipo assim Eu tenho que trocar uma ideia com você E aí, Vini? Qual é? Beleza? É porque, tipo assim Eu tava até conversando com o Vini aqui, né? E tudo mais Você já tá trabalhando com a gente aqui Já tem um tempo Só que eu acho que, não sei Eu tô sentindo uma coisa ruim dentro de mim Se eu olhar pra ele, não Dentro dele é coisa ruim É, é aqui Mas olha como é que meu irmão tá nervoso Por que você tá trevendo? Por que você me chama pra conversar assim do nada? Não Calma, calma É o seguinte Já tem um tempo Que vem sumindo Alguns chocolates aqui em casa Na geladeira Você sabe muito bem do que eu tô falando Não, eu não peguei chocolate nenhum Eu tenho certeza absoluta Eu nunca comei nada aqui Que foi você e a Nath que me deram O problema foi só o seguinte Aqui A gente sempre deixou vocês comerem de tudo Tudo, tudo, tudo Aqui a gente compra bastante coisa pra gente comer Pra gente se alimentar e tudo mais Desde que primeiro só avise Porque às vezes o que você vai comer Às vezes faz parte de algum vídeo Que eu comprei pra fazer o vídeo E aí atrapalha a gravação desse vídeo Eu vim, inclusive, já comer um chocolate ao vento Eu falei pra ele Pô, Vini, não faz mais isso, cara Ele aprendeu, né, Vini? Sim Falou, não, realmente, pô, sacanagem O chocolate foi pro vídeo E eu acabei com ele De acordo com as câmeras de segurança Que tem aqui no apartamento Eu vi você pegando alguns chocolates Não peguei, não Pegou? Não peguei Você ficar negando assim Não vai te ajudar Não vai fazer com que A câmera de segurança esteja mentindo Entendeu? Basicamente eu vi Você pegando Não, não precisa ficar emocionada Eu vi você pegando o chocolate Dentro da geladeira E não avisou Foi mais de uma vez Mais de um dia Sempre pega Pega, come Mas eu peguei que já tava aberto Ah, então você pegou A paz, quando a Nath falou Que eu podia pegar o chocolate que eu quisesse Que tivesse aberto Que não tinha problema Ô Mariline, nem é só chocolate No caso já se entregou Mas ela falou que eu podia Tá Mas não é nem só chocolate O negócio é Nas gravações você nunca chega na hora Sempre dá uma atrasadinha ali De é um minuto É um minuto de atrasada Mas é um minuto, pô Atrasado, o Vini chega antes O Vini sempre chega um minuto antes Você sempre chega um minuto depois Nos vídeos, às vezes A produção que você faz É uma produção ruim Sabe uma produção que você sente Que poderia ser mais? Mas você pode me falar isso Eu tô disposta a melhorar Eu, a partir de hoje Não, não, não Eu acho que esse É o momento já Da gente finalizar A nossa parceria aqui Não, Brene Não faz isso A gente tá no meio de uma pandemia Eu não vou conseguir arrumar mais nada, Brene Eu não quero saber Eu não quero saber Fala com ele Você tá me conhecendo Você acha que eu roubei alguma coisa? Então, Brene Eu concordo com a sua decisão Concordo com a minha decisão? Concordo Não, gente Não é possível Eu tomei essa decisão Já tá tomada Eu conversei com ele, não foi? Sim A gente conversou A gente chegou nessa decisão Acho que Mas e a Nath? A Nath também A gente conversou Não Ô, Nath Eu não acredito não A Nath O problema é só esse, né? O problema é que Ainda passa por cima da minha palavra Não, gente Eu tô falando que acabou E ela não acredita que acabou Ela quer perguntar a Nath ainda Eu só quero que a Nath te confirme Que o chocolate Ela deixou comigo Não é nem só chocolate Eu não tô gostando Do seu produto Mas eu posso melhorar Me dá uma chance Né? O filho me vai falar que não É... Sabe qual é o problema? Eu tenho que acordar com o Brenna Ela fica debochando ainda da situação É? Não, gente Não tô debochando Tá debochando Não tô, não tô, não tô Eu juro, eu juro Tá rindo a nossa cara Cê tá rindo a nossa cara É o seguinte É só isso Eu não quero mais Que você trabalhe aqui com a gente Infelizmente eu vou ter que te demitir Eu sei que a gente tá num momento complicado Cê vai pra casa agora Vai inclusive, sei lá Falar com a sua mãe, né? Que, pô Perdi o emprego e tudo mais Mas eu preciso de uma produção séria e competente E eu acho que eu não tô enxergando isso muito em você Eu acho que Eu vou ter que achar outra pessoa Então eu vou embora hoje e não volto mais Não apareço mais aqui Tomara que não Eu espero bastante que não Então eu posso pegar minhas coisas agora e ir embora? Pode, mas deixa só os negócios do vídeo, por favor Pelo menos isso, né? Deixar as coisas do vídeo e já A gente já se vira aqui só assim Gente, é sério isso? O problema é só isso, né, velho? A pessoa não aceita, né? Cê acha que a gente ia parar pra brincar com você? A produção? A gente brinca entre nós A produção, a gente não controla Eu sei, eu fico sempre a dar as ação No início era até legal A gente brincava, a gente divertia, jogava videogame Mas eu comecei a sentir que a gente tava se afastando, sabe? Não tava dando pra misturar muito as coisas mais com você Então é isso Cê concorda comigo, Vini? Concordo, obrigado por tudo Tamo junto, até mais Dá um abraço na Nath Na Nath? Não precisa não Na Nath tá ocupada, inclusive Se você for lá, você vai atrapalhar ela Vai piorar a situação Eu acho que é melhor você ir embora mesmo De preferência nem me ligar mais Pode deixar que tudo a gente resolve por WhatsApp Foi um prazer ter te conhecido Eu vou continuar vendo os seus vídeos Eu não acho pra você não mais, eu acho, mas... Eu, advogado, vou entrar em contato com você Direitinho pra resolver toda essa questão aí E a gente vai conversando Quer dizer, a gente não, né? Você e ele É brincadeira! Que isso, eu não quero abraçar É mentira, né? É brincadeira! É ruim, é muito ruim Olha só, minha boa, ela tá bebendo, ela tá molhada Eu tava sentindo tudo É muito ruim, eu tava assim Manda um abraçar Não, não, não precisa não Caraca É brincadeira? É lógico que é brincadeira, pô Vem cá Homem, que sensação horrível Olha isso aqui, inclusive Eu tô trevendo Eu demiti ela, falsamente Saudade Chocolate? Chocolate de chocolate Falou que eu sou uma produção péssima Porque você não me chamou, eu te defendia Eu falei, eu vou chamar a Nath Ele tá assim, tá vendo? Você tá passando por cima de mim Tá vendo? É porque se ela viesse aqui e falasse com você Você ia acabar defendendo, ela ia me atrapalhar Ele ia me deixar dar tchau pra você Ele falou assim, que eu ia te atrapalhar Eu tava vindo embora E eu mesmo, que eu brelo aqui com todos os chocolates Você tá falando que era sério? Oh, não, deu dó Deu dó, deu dó Deu dó Mas, pelo menos a trollagem deu certo Tá vendo? Você era a única que não tinha se trollado ainda Foi estreada É Faltava só você Marina, eu não gostei A gente vai se vingar, inclusive Vou voltar a editar meu vídeo que foi péssima essa A gente vai se vingar Que sofreu Rodou No coração das paradas Como foi a sensação de ser trollada pela primeira vez? Mas agora eu acho que me deram uma abertura, né? Não 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 tem abertura O que você acha, Vini? Não, né? Eu acho que... Melhor não Eu não vou nem combinar com o Vini Não, mas é coisa das meninas Deixa assim, né? Deixa assim, vamos manter assim Tá legal Mas deixa eu lembrar que eu sou a produção Então tudo que vocês comem Passa pelas minhas mãos, viu? Meu Deus Nós não pensamos nisso antes, no caso Por que você não me avisou isso, Vini? Mas eu também não lembrei, né? Te amo, Marina Algarida do salário Eee Folga Enfim, né, gente? A trollagem foi essa Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like aí embaixo Se você quiser que eu traga outra trollagem com ela Não, com ela não Com ela não Com ela não rola Deixa o coração recuperar É, não Com ela não Deixa o like E se inscreve no canal Fechou? É isso, galera Um beijo Muito obrigado pra quem assistiu os vídeos aqui No canal do Vini News Tá aí na descrição O canal da Natália também tá aí na descrição É nóis Um beijo E tchau 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 Tchau